Esses dias, os mapas da Lulu fizeram seis meses de existência e eu percebi que não tinha nenhum vídeo aqui sobre eles. Então, hoje eu vou resolver esse problema. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Laura Amorim e hoje eu queria falar pra vocês um pouquinho sobre os meus mapas mentais, também conhecidos como mapas da Lulu. Mas antes da gente começar, eu queria pedir um favor muito especial. Então, deixa seu like aqui no vídeo e se inscreva aqui no canal, clicando também no sininho, pra você receber as notificações sempre que eu postar um novo vídeo, tá bom? Então, vamos lá. O que são esses mapas da Lulu? Eu vou contar a história de muito antes, pra vocês entenderem o que aconteceu na minha vida. Eu comecei a estudar no início de 2017 e criei também um perfil no Instagram. Na época, eu chamei ele de Lulu Concurseira. Durante meu primeiro ano de estudo, eu estudava só em casa e eu sabia que eu ia ficar nisso por um bom tempo. E eu não queria me sentir tão isolada, eu queria fazer parte de um grupo e queria conhecer mais também tanto pessoas que estavam também se preparando pra concursos, como também professores, pessoas que já tinham sido aprovadas e tudo mais, pra eu me motivar mesmo e não me sentir tão sozinha. Então, eu criei o Lulu Concurseira. E por que eu pus esse nome, né? É curiosidade. Primeiro, porque eu era uma concurseira, né? Tava por conta de estudar, assim, em busca da minha aprovação. E segundo, porque eu tinha vergonha de aparecer. E aí eu falei, gente, que nome eu vou pôr, eu não quero aparecer, eu vou só pôr minhas coisas ali e tal. E na época, eu tava com uma cachorrinha nova aqui em casa, a dona Maggie, quem me segue e conhece, coisa mais linda desse mundo. E ela é da raça Lulu da Pomerânia. E aí eu achei tão bonitinho o Lulu, eu falei, ah, quer saber, eu vou pôr o Lulu Concurseira. E por anos isso ficou, né? Ficou lá o Lulu Concurseira. E no início eu colocava fotos dos meus materiais e tal. E lá pros meus quatro meses de estudos, eu comecei a fazer meus próprios mapas mentais e resumos. Eu, desde nova, sempre gostei de estudar fazendo resumo. Então, eu tenho muita, muita prática. Principalmente na época da escola, né? Porque na faculdade, nem tanto. Na faculdade era mais, tipo, colocar fórmulas, às vezes, uns algoritmos e tudo mais. Mas aí, minha faculdade não tinha muito o que resumir, assim, não. Mas na época da escola, eu fazia muito resumo. História, eu adorava fazer resumo de história. Eu fazia aquelas linhas do tempo, né? Eu achava ótimo pra eu visualizar e tal. E eu falei, bom, a matéria pra concurso é não só enorme, como cheia de detalhes. E eu tenho que estar sabendo tudo daquilo no dia da prova. Então, não adianta eu ter o meu livro inteiro, sendo que perto da prova não vai dar tempo de eu ler o livro inteiro de novo, de todas as disciplinas. Então, eu tinha na minha cabeça já a noção de que eu precisava de ter um material mais conciso, mas ao mesmo tempo completo, né? Com esses detalhes e tal, pra eu me preparar. E eu sempre fui uma pessoa meio, assim, artista, né? Eu sempre gostei muito de artes. Eu fiz muitos anos de aula de pintura. Eu fiz muitos anos de aula de mangá, que é um desenho japonês. E eu sempre gostei muito dessas coisas. E aí, eu falei, bom, já que eu tô aqui por conta, né? Eu vou estudar e tal. Eu vou fazer de um jeito que seja mais gostoso, mais prazeroso e tal, pra não ser uma coisa tão maçante. Então, eu gostava também de adornar um pouquinho os meus mapas. Você pode ter visto já nas fotos lá no meu perfil da época em que eu estudava, né? Eu fazia aqueles títulos bonitos, gostava de usar várias cores. Ah, eu não contava esse tempo que eu gastava pra fazer o título como tempo de estudo, tá? Eu também não me iludia nesse sentido. Eu sempre gostei de cronometrar, sempre assim, depois que eu descobri, né? Então, eu não me enganava. No sentido de, assim, eu gastei cinco minutos pra fazer um título lá. Aquilo não foi estudo de direito constitucional. Aquilo foi uma vontade minha. Eu quis fazer isso. Então, eu pausava meu reloginho, fazia meu título bonitinho. E aí, eu ia em frente. Eu fazia o título e fazia todo o mapa só com uma caneta de uma cor só. E aí, nas revisões, eu ia revisando com a caneta colorida. Então, ele, numa primeira vez, ele não era tão legal. Só que, conforme eu ia revisando, ele ia ficando colorido. Porque aí, eu marcava o título, circulava coisas importantes e tal com a caneta colorida. E aí, ele ia melhorando também. E aí, eu resolvi uma questão e via que tinha uma informação que não tava ali. Aí, eu colocava um post-it colorido. Então, ele ia melhorando com o tempo, né? Mas, enfim. Então, eu comecei a fazer esses mapas. E eu postava lá no Luluco em Curseira, né? Fotos. Eu adorava fazer foto pra lá também. Então, eu colocava os mapas, assim, em espiral. Espalhava pela mesa. Eu fazia aquele tanto de foto e tal. E o pessoal sempre pedia, né? Luluco, disponibiliza seu mapa. Não sei o quê. E eu falava, gente. Não dá, né? Porque, assim... Primeiro, não dá tempo. Socorro. Eu tava estudando, né? Eu queria ser aprovada. E eu já gastava o meu tempo, né? Fazendo os mapas. E fazendo conteúdo pro meu perfil. Isso me tomava muito tempo. Eu respondia os directs. Até hoje, eu respondo todo mundo. E isso me toma muitas horas. Eu não tenho ideia. Então, eu não tinha como adicionar mais uma coisa, né? E é muita responsabilidade distribuir, assim, um material, né? E eu ficava com medo daquilo. Mas, o que mais, assim, me impedia de fazer isso é porque eu não sabia se aquilo funcionava, né? Pois eu era tão concurseira como quem é concurseira hoje. Então, eu não tinha sido aprovada ainda numa prova. Eu não sabia se minha performance seria boa com aquele método. Tanto o método de confecção de mapa como o método de revisão dos mapas, né? É o que eu sempre falo. Eu fazia uma vez, mas eu revisava 50 vezes aquilo. Então, eu aprendia muito na revisão do mapa, né? Propriamente dito. E eu não sabia se eu tinha, se eu era boa, né? Realmente, em selecionar os conteúdos. Se eu tava no caminho certo. Então, eu não tinha segurança nenhuma de dar aquilo pra outra pessoa. Utilizar com a certeza de que aquilo seria bom pra aquela pessoa, sabe? Então, enquanto eu não fui aprovada nesses três concursos que eu passei. Eu não distribuía meus mapas pra ninguém. Porque eu não tinha essa confiança, né? Mas, enfim. Então, eu fui aprovada, então, no final de novembro, né? Fui aprovada no meu terceiro concurso. E falei, bom, não quero mais estudar. Não aguento mais. Eu até ia fazer uma terceira prova da CFAI Rio Grande do Sul. Mas, na época, aconteceram várias coisas. Meu namorado teve um problema de saúde. Fui internado. E aí, eu falei, gente, não dá mais pra mim. Eu quero focar nisso. Não quero mais. Aí, eu fui viajar depois. Foi, enfim, desisti de estudar. Não queria mais. Já tava com duas aprovações, sim, homologadas. Concurso homologado. E dentro das águas. Então, eu falei, bom, tá tranquilo. Pode demorar, né? Mas, uma hora eu vou. E aí, eu falei, bom, então, agora eu confio no meu material. Funcionou. Sei que eu sou boa em pôr as informações. As informações estavam ali. Eu consegui ir bem na prova por conta das informações que estavam ali. E agora, eu tenho confiança de que eu posso distribuir esses meus mapas pro pessoal. E de que vai ser realmente útil, né? Então, eu criei o site. E eu nunca tinha feito um site na vida. Não sabia nem por onde começar. Então, meu primeiro site foi terrível. Terrível. Ele é terrível, assim. Em questão de design, etc. Eu fiz bonitinho, tá bonitinho e tal. Mas, assim... Enfim, eu comecei, né? E aí, eu falei, gente, quer saber? Tive um feedback super bacana, né? De todo mundo estudando pelos meus mapas. O pessoal gostou muito. E eu falei, quer saber? Eu quero fazer algo ainda melhor. Porque aqueles eu tinha feito pra mim. Eu não tinha feito já pensando em ensinar uma outra pessoa, sabe? E eu falei, gente, o pessoal tá tão na luta, né? E eu lembro, eu no pós-edital da CFAES Goiás, eu nunca tinha estudado TI. E eu não tive mapa mental de TI. Porque em pós-edital é impossível você fazer um mapa mental, né? Gente, eu falei, que endera se eu tivesse esses mapas aqui. Se alguém tivesse feito pra mim, pra eu poder estudar, né? Ver se a pessoa tivesse selecionado o que mais cai. Tivesse colocado ali uns macetes pra me ajudar a decorar. Colocado, tipo, atenção, tem muita pegadinha disso aqui e tal. Quem dera eu tivesse aquilo na minha época. Eu falei, quer saber? Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser a pessoa que vai fazer um material que o cara vai... Na hora da prova, ele vai lembrar de mim. Vai falar assim, nossa, essa luz salvou a minha vida. Porque eu quero colocar ali tudo que eu sei do que cai em prova, de como que cai, das pegadinhas, de macetes pra ajudar a decorar prazo, a decorar princípios, enfim. O que quer que seja. Falei, eu quero ser essa pessoa. Eu quero fazer algo bem legal. Então, em janeiro, eu tive essa iniciativa dos mapas da ULU 2.0. Que eram o quê? Não mais os mapas que eu utilizei na minha preparação, mas mapas que eu fiz especialmente pra quem tá estudando. Então, eu já fiz pensando em quem ia estudar, entendeu? Então, eu fiz e no momento que eu tô gravando, eu tô fazendo, né? Eu tô no mapa 850, mais ou menos. Então, eu fiz esses mapas pensando em quem tá estudando, pensando em ser o mais didática possível a partir desse mapa. Em como organizar as informações já pra essa pessoa ver que desenho que eu posso fazer, assim, que esquema que eu posso fazer pra que ela consiga visualizar melhor o que tá acontecendo. Pra eu apontar as pegadinhas. Porque muita coisa eu sabia de cor na época que eu tava estudando. Tipo, eu já lembrava que a banca gostava de trocar certa palavra, então eu não me preocupava tanto em colocar aquilo no mapa. Mas a partir do momento que eu tô ensinando isso pra alguém, eu quero pôr tudo lá. Então, tudo que eu sabia, assim, de palavras trocadas, que banca adora trocar, né? Tudo que eu sabia que podia ajudar como decoreba, alguma coisa, tudo eu tô colocando nesses mapas. Pra fazer, assim, um material super conciso e ao mesmo tempo completo daquilo que mais cai em prova nessas disciplinas que eu já estudei. E em que eu consegui êxito na minha aprovação. Então, assim, eu agora já sou confiante de que o meu método de seleção dos conteúdos é válido. De que eu sei organizar bem as ideias, eu tô tendo um feedback muito legal do pessoal. Eu fico muito, muito, muito feliz. E agora eu tenho plena confiança de que, assim, esse é um material que vai ser super útil na sua preparação. Então, eu peguei aquelas, primeiramente, né, o meu primeiro projeto, eu peguei as 23 disciplinas que eu estudei durante esses quase dois anos, né, de estudos. Que eu já fiz mais de 14 mil e tantas questões, né, enfim. Eu peguei essas disciplinas que eu entendo bem e tô transformando isso em mapa mental. Então, tá, tipo, muito legal. Eu tô fazendo no iPad com aquela caneta, sabe, no início foi difícil de eu pegar o jeito, eu demorava muito. Mas agora, tipo, minha letra já tá bem melhor, assim, eu consigo escrever de primeira. E, assim, é algo que dá trabalho, sim. Enfim, eu levo de uma hora a uma hora e meia por mapa mental pra cada um dos meus mapas. Mas é extremamente recompensador, porque eu recebo tantas mensagens, tantas mensagens, assim, de gente que... Ah, teve gente que me falou que não conseguia entender a matéria, mas na forma que eu organizei ficou bom de entender e tal. Teve gente que falou que, tipo, ah, eu li antes da prova e aí caiu e eu acertei. E isso me faz muito, muito feliz, porque é algo que eu senti falta durante a minha preparação, porque fazer esse material de revisão é extremamente trabalhoso. E, às vezes, quando a gente tá estudando, a gente não só tem que produzir o material de revisão, né, a gente tem que revisar esse material, a gente tem que fazer questões, a gente tem que avançar na matéria. Então, é super corrido. E é algo que eu acho que realmente vai contribuir pra muita gente. E eu tô muito feliz em ter tido essa oportunidade de fazer esse material e de alcançar tanta gente com isso. E, assim, eu tô dando o meu melhor, eu vivo disso agora, assim, de 24 horas por dia eu tô fazendo mapa. Eu tô na hora, quem me acompanha no Instagram sabe, né, olha pra mim, eu tô lá, tô aqui fazendo meus mapas e tal. Mas, gente, sério, é algo tão recompensador, tão recompensador, que eu nem vejo o tempo passar. Então, vocês precisam ter noção, eu já tô 840 e tantos mapas. Cada mapa novo eu já penso, não, essa matéria é importante, a pessoa já vai conseguir revisar e tal. Então, eu já fico tão feliz. E eu queria aproveitar, então, esse vídeo que eu contei um pouquinho dessa história e agradecer a todo mundo que tá usando os meus mapas. E agradecer a confiança, né, e o carinho também. E também dizer assim, ah, eu coloquei aqui 33 mapas gratuitos na descrição do vídeo pra quem ainda não conhece meu trabalho. Se quiser dar uma olhadinha também, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso, eu só queria contar um pouquinho dessa história, né, de onde veio os mapas da Lolo e hoje estão lá. Então, eu separo eles em combos, separo também em combos, assim, por área, né, pra ficar mais fácil de a pessoa escolher o que ela quer, tá lá, separadinho em combos. Tem também disciplina isolada, às vezes a pessoa só tem dificuldade de uma disciplina, que é só uma disciplina, ou quer, às vezes, experimentar, né, ver se se adapta com o método. E aqui no meu canal tem um vídeo que eu fiz, uma live, na verdade, um vídeo bem grande, uma hora, mais ou menos, em que eu dou várias dicas sobre como estudar por mapas mentais. Tanto como fazer o seu próprio mapa mental, então, dou várias dicas pra confecção própria. Também como estudar por mapas. Tanto mapas que você mesmo fez, como mapas feitos por outra pessoa, feitos por mim. Bom, é isso. Era um pouquinho da história que eu queria contar hoje, né. Gente, às vezes me dá uns brancos, eu fico perdido, mas eu acho que eu consegui passar a ideia, né. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre mapa mental, enfim, tem no site, né, tem um contato, tem um formato de contato, mas se quiser também deixar aqui nos comentários também, não tem problema. Ou se vocês quiserem eu vou estar lá, vou responder, enfim, tô por conta de vocês mesmo, tá bom? Muito obrigada por tudo, mais uma vez, né, obrigada pela confiança. E é isso. E se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Beijinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri